Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo e você receber a notificação. Hoje eu venho com vídeo de reforma. Sim, gente, eu tenho aqui três bermudas masculinas, tá? Cada uma delas eu tenho que fazer uma coisa diferente, então eu achei bacana vir trazer aqui para vocês. Uma delas eu tenho que trocar o zíper, que o zíper está quebrado, tá? Confesso para vocês que minhas roupas mesmo eu não troco o zíper, gente, não troco porque dá trabalho, tá? Mas, né, vamos trocar o zíper dessa bermuda aqui e ensinar para vocês como é que troca zíper. A outra bermuda é fazer a barra. Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer a barra original. Neste caso aqui, aqui tá a medida onde tem que ficar. Eu não vou fazer a barra original, eu só vou dobrar aqui e cortar, né, para ficar na altura que a pessoa quer. E vou passar uma costura com a linha de pês-ponto para dar esse acabamento, mas não tem necessidade de pôr a mesma barra aqui, até porque não é a mesma. Olha, gente, ela é bem... Ela é bem simplesinha essa barrinha, tá? Então, não tem a necessidade de tirar e pôr a mesma barra. E a terceira bermuda é o elástico dela, que a gente tem que trocar esse elástico, tá? Então, qual o primeiro passo de tudo que a gente vai fazer? Neste caso aqui da bermuda, que é a barrinha, é a mais fácil. A primeira coisa que você vai fazer, só que serve tanto para masculino quanto feminino, tá? É medir a altura que vai querer que fique. Aqui já tá medido. Esta é a altura que ela tem que ficar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar um pouco maior, para a hora que eu dobrar, né, como eu não vou colocar a mesma barra. Então, eu vou ter que cortar um pouquinho maior, ó, para a hora que eu virar essa barra, ficar no comprimento aqui que a pessoa quer. Então, você sempre mede certinho aqui, olha. Ó. É praticamente... Eu vou tirar a barra da calça, tá? Aí, o resto, ó, praticamente a barra da calça vai sair fora. Para a hora que eu dobrar isso daqui, aí eu posso desvirar isso daqui agora, ó, e cortar também. Tem um acabamento aqui, inclusive, vai sumir esse acabamento. Ó. Vira aqui do outro lado. De certinho aqui, para ver se eu cortei no mesmo comprimento, tá certinho. Gente, agora aqui, ela é muito simples, tá? Por quê? Pessoal, eu vou vir aqui, olha, dobrar duas vezes para dentro, uma vez, mais uma vez, e passar uma costura na máquina reta com a linha de pês-ponto, que é aquela linha mais grossinha. Essa daqui é a mais simples, tá? Não vou usar minha barra, então, eu posso descartar. Se você for usar a barra original, você tem que usar ela. Já tem vídeo no canal ensinando. A outra, que é para trocar o elástico, se vocês verem aqui, tem costura em cima e embaixo, tá vendo? Ó. E o elástico, ele é grosso e tá aqui por dentro, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que desmanchar tudo isso daqui. Você vai desmanchar. Vai colocar o elástico na medida. Eu sei que o elástico que eu tenho que usar é dois dedos menores do que tá aqui, tá certo? Então, eu vou cortar um elástico, dois dedos menores do que está aqui, tá? E aí, sim, a gente vai pegar e vai passar a costura aqui. Você não precisa passar essas três costuras. Você pode passar só uma aqui embaixo pra fechada nesse acabamento, tá? Se você quiser que fique mais profissional. Então, você faz aí as três costuras aonde estavam. O correto é fazer isso, tá, gente? Mas essas bermudas aqui são... As três são do meu pai. E essa bermuda aqui, ele usa pra dormir, tá? Então, tipo, não é uma coisa que eu tenho que fazer aquele acabamento. Então, pra mim não ter que desmanchar tudo, o que que eu vou fazer com essa bermuda aqui? O correto é você fazer isso. Desmancha tudo, passa o elástico novamente na grossura aqui do coso e costura, tá certo? Se você for fazer pra fora, é isso que você tem que fazer. Agora, as gambiarra da vida, porque a gente faz. Não vou falar que vocês não fazem, porque vocês fazem. É só as gambiarra da vida. Essa bermuda, ela é bem velha do meu pai, tá vendo? Ela tá bem batida. Ela não tem mais o cordão. Ela tinha um cordão aqui, tá vendo? Então, tem, ó, as casinhas dos botões aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou passar um elástico mais fino aqui por dentro. Vou pegar aqui, olha, o meu... O meu... O meu aparelhinho de passar elástico. Eu vou passar o elástico aqui, olha, como se fosse o cordão. Então, ele já tem aqui, tá vendo? O buraquinho de passar, ó. E aí, lógico, né, que o elástico que eu tô passando, ele é mais fino do que o elástico que tem aqui na bermuda. Então, tipo, como é uma bermuda que o meu pai usa somente para dormir, então, não tem necessidade de eu desmanchar ela inteira, né, gente? E outra coisa, é... Como eu não tenho, como eu não medi no meu pai, ele falou mais ou menos como que era pra mim fazer, o que que eu vou fazer? Meu pai, ele não mora na mesma cidade que eu, então, eu não vou fechar esse elástico. Eu cortei ele maior. E aí, eu vou levar assim. Porque quando eu for lá, eu vou tirar a medida, ele vai colocar. E aí, sim, você pode dar um nozinho, né? Até porque eu sei que em breve eu vou ter que trocar esse elástico de novo. Ou você pode passar uma costurinha. A minha mãe, ela tem máquina lá, então, eu posso passar uma costurinha fechando o elástico pra não ficar aquele volume da... Aí, ó, que sai, ó, pra não ficar o volume do nozinho, tá? Ó, já saiu o meu elástico aqui. Aí, como eu disse, eu não vou fechar, mas olha... Eu vou dar um nozinho aqui superficial, só pra mim depois tirar a medida e esse daqui não entrar pra dentro, né, ó. Tá? Tanto que, olha, gente, vai ficar aparecendo aqui. Eu não tenho preto, se eu tivesse preto, ia ficar melhor ainda o acampamento. Mas como eu não tenho, vai ficar o branco mesmo. Mas se você for fazer, se você estiver fazendo... Se você estiver fazendo um serviço pra fora, que alguém pediu pra você fazer esse tipo de conserto, você tem que desmanchar todo o cos, tá? Dá trabalho mesmo, gente. Então, vocês têm que ver aí o preço que vocês vão cobrar. Porque, ah, a pessoa chega e fala, não, mas é só trocar o elástico. Então, não é só trocar o elástico. Por quê? Porque você vai desmanchar esse cos inteiro. São três costuras, neste caso, tá? Você vai desmanchar todo esse cos, vai abrir ele, porque, ó, ele é uma coisa só aqui na bermuda, tá vendo? Então, você vai abrir ele, vai colocar o outro elástico e aí você vem passando as costuras novamente. Então, não é tipo, nossa, é tão simples, é só trocar o elástico. Não é, tá? Simples é essa gambiarra que eu fiz aqui. Mas, se você estiver fazendo pra fora, você não vai fazer uma gambiarra dessa, né? Como é pra gente, assim, dentro de casa, eu tô mostrando pra vocês aqui a realidade, porque a gente faz gambiarra. Então, este daqui também, bem simples. Na verdade, esse aqui já tá até pronto, já vou até separar. E agora, a gente vai pra quê? Pro mais trabalhoso de fazer, que é... Vou até pegar minha cadeirinha aqui pra sentar aqui com vocês. Vamos lá. Que é trocar o zíper. Gente, dá trabalho, tá? Trocar zíper dá trabalho. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter que desmanchar tudo isso daqui pra tirar esse zíper e colocar outro. Inclusive, o cos a gente tem que desmanchar, tá, gente? Porque o zíper, ele tá aqui em cima, tá? Então, eu, o que que eu faço? Primeira coisa que eu faço quando eu vou trocar zíper é tirar os botões, tá? Eu acho mais fácil depois pra costurar isso daqui. Então, gente, eu tenho uma bronca quando alguém pede pra me trocar o zíper e fala... Ah, mas é só trocar o zíper. É super... Nossa, não vai ficar caro, né? Porque é super baratinho, né? Um zíper, né? Isso quando a pessoa não traz o zíper também, né? E tipo... Mas eu tô dando zíper. É só trocar o zíper. Olha, não me peça pra trocar zíper, porque eu cobro caro. Ah, eu cobro caro, sim, pra trocar zíper. É uma das piores coisas que eu acho pra fazer de reforma é trocar zíper. Então, olha, eu começo fazendo isso daqui, olha. Desmanchando essa parte. Não vai desmanchar o cos inteiro, pelo amor dos meus netinhos, hein, gente? Ó. Então, você vai desmanchar essa parte aqui do cos. Isso aqui serve pra calça jeans, tá? Serve qualquer zíper que você for trocar, ó. Ó. Deu. Tá vendo? Desmanchei até aqui. Vou desmanchar aqui o outro cos. Aqui é a outra parte, porque também tem o zíper aqui. Então, tem que desmanchar, gente. Depois, tem que costurar tudo de novo. Olha... Sem mentira, eu acabo pondo pra dar embora as peças que tem que trocar zíper minha, porque eu não troco. Quando tinha uma costureira aqui perto, eu mandava trocar. Olha o... Vergonhoso. Mas é, gente. Detesto trocar zíper. Quando meu pai me deu isso daqui, ele falou, você sabe trocar zíper? Eu falei, ai, quase que eu falo que não. Essa é a mais trabalhosa. Depois, a gente vai pra máquina, tá? Aí, eu já vou fazer a barrinha daquela outra também. Isso daqui eu tô enrolando, acho que mês. Um mês tá aqui já. Que foi quando é a última vez que eu vi meu pai, que eu trouxe. Ó. Tá bom, tá? Já desmanchamos até aqui. Agora, vamos ter que desmanchar aqui também, gente. Isso daqui você tem que soltar. Tem que soltar tudo. Então, pensa. E isso daqui é a forma correta, tá, gente? De fazer, de trocar o zíper. Você tem que... Você tem que desmanchar... Você tem que... A primeira coisa que você vai fazer é... Se você não tiver, você tem que ver aí se você tem linha, tá? Porque você vai precisar da linha exatamente da cor aí pra fazer todas as costuras de acabamento depois. Eu nem sei se eu tenho linha dessa cor. Mas como também não é uma bermuda que o meu pai usa pra sair... Então... Bom, segundo ele não, né? Então... Vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Gente, eu vou desmanchar aqui, ó. Vou parar de falar e vou adiantar o vídeo. Soltei ali. Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui eu vou ter que soltar um pouquinho mais. Não, não precisa, tá? Aqui eu já vou... Aqui eu já posso... Deste lado aqui, ó. Tá vendo que o zíper ele é colocado aqui por cima, né? Então, aqui eu não vou precisar mais tirar nada. Só o zíper. Agora, deste lado, eu vou ter que tirar esta parte aqui toda aqui, ó. Vou ter que tirar que o zíper vai aqui, tá vendo? Então, eu tenho que tirar isso daqui. Então, nada mais é do que você colocar um zíper como se você estivesse fazendo uma peça quando você vai trocar, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom, então, vamos lá. Vamos pegar aqui os... Se você quiser alinh... Se você quiser alinhavar, tá? Eu não tinha zíper do mesmo tamanho, olha. Então, o que que eu fiz? Eu cortei o meu zíper, ó. Cortando sempre a parte de cima, tá, gente? Ó, você põe aqui, você puxa pra baixo, e aí você corta aqui toda a parte de cima que você não vai utilizar, tá? Eu não tinha zíper do mesmo tamanho, então eu cortei. Vou pegar aqui o meu zíper, ó. Cuidado só pra você não puxar ele até o final, senão você vai ficar sem zíper. Vou encaixar meu zíper aqui, olha, deste, ó, tá os dois lados aqui, tá vendo? Aqui tá o lado da braguilha. Eu vou pegar o meu zíper do outro lado aqui, lado oposto da braguilha. Vou colocar esse ganchinho aqui de metal pra baixo e vou, ó, alfinetar aqui, que aqui eu já vou passar uma costura aqui, olha. Bem rente aqui, olha. Se você quiser alinhavar, se você não tiver prática, alinhava que é mais fácil, tá? Ó. Puxar um pouquinho pra cima, ó. Vou passar uma costurinha aqui, olha, bem rente, tá? Do lado oposto da braguilha. Então, é só ir pra máquina e passar uma costurinha aqui. Vou procurar agora a linha, vou colocar na máquina e aí eu ligo a máquina pra vocês verem eu costurando. Agora a gente vai pra máquina. Eu coloquei o pezinho de zíper na minha máquina, zíper comum, que é mais fácil pra costurar, tá? Então, agora a gente vai pra máquina, só passar uma costurinha ali onde eu mostrei pra vocês. Agora a gente vai costurar a parte da braguilha. Eu esqueci de falar pra vocês que tem que soltar, tá, gente? Essa parte da braguilha aqui, ó. Ela vai tá presa, tem que desco... Não precisa soltar da bermuda, mas tem que soltar, tem que abrir ela pra gente poder costurar o zíper. Porque, ó, se eu costurar aqui vai ficar uma costura, a gente não quer. Então, você tem que abrir ela, tá? Abriu ela, olha, o meu zíper tá aqui, né? Já tá costuradinho. A única coisa boa de trocar zíper é que ele já tem a marcação onde você vai costurar. Então, fica bem mais fácil. Tá vendo que aqui por dentro tem a marcação de onde tava o meu zíper? Eu vou virar isso daqui pra dentro, ó, desta forma, o meu zíper. E aí, eu vou em cima dessa marcação aqui, ó, e vou passar uma costura aqui com o meu zíper. Desta forma, ó. Já tem a costura aonde vai o zíper. Então, é a única coisa boa de trocar zíper é isso, sabe? Que não tem erro da onde você vai costurar, porque ele já tem todas as marcações, né? Ó, vai ficar desta forma, tá vendo? Ó, o zíper trocadinho. Ó, depois a gente vai vir aqui e vai terminar, né? Vai dar os acabamentos aqui. Mas, ó, a princípio é isso. Então, a gente vai agora pra máquina costurar o zíper só nesta parte aqui da braguilha, tá? Então, não pode pegar a parte de baixo. É só passar uma costurinha aqui prendendo esse outro lado do zíper. E aí, a gente vai vir depois aqui com esta outra parte e vai colocar aqui por cima, tá? Então, agora a gente vai pra máquina costurar aí o outro lado do nosso zíper, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Bom, vocês viram aí que eu fui costurando, né? Fazendo todas as partes aí de acabamento. Tá aqui, ó, o zíper já tá colocado. Agora, falta fazer o quê, gente? Falta fechar o nosso cos aqui, olha. Então, eu vou vir aqui. Vou colocar aqui essa parte do zíper aqui que sobrou... Eu cortei um pouquinho maior, eu vou cortar aqui. Vou pegar a tesoura. Tomem cuidado com a tesoura que vocês cortam o zíper, tá? Que ela estraga. Não vai cortar com a tesoura que vocês cortam o tecido aí que vocês perdem a tesoura. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui por dentro, ó. E vai fechar o cos agora. Alfineta. Alfineta. Ó. Tá? E aí, vai fechar todo esse cos aqui que a gente abriu ele. Então, começa fechando daqui, vem, fecha e sobe aqui. Do outro lado, a mesma coisa, tá, gente? Ó, vem aqui, enfia por dentro. Ó, vem aí certinho nas pontinhas. Vou ter que abrir um pouquinho mais aqui pra costurar melhor. Aí. Ó, coloca aqui, posiciona tudo certinho. Como eu disse, se você não tiver prática, alinhava tudo. Ó, mesma coisa, tá? Só passar uma costura aqui. Ah, meu bolso, ó. Deixa eu colocar aqui o bolso por dentro. Pronto. Pronto, deixa eu alfinetar aqui. E alfinetar aqui de novo. Bora pra máquina, passar uma costura e depois eu vou pregar o botão de novo, né? Que eu tinha tirado daqui, olha. Mas já tem todas as marcações. Só passar uma costurinha e já vai tá finalizado esse daqui que a gente tinha que trocar o zíper, que é o mais chatinho. E depois eu vou colocar aqui a linha, olha, pra gente fazer a barrinha. Eu vou usar a linha de pês-ponto. É uma linha mais grossa. Ela é específica pra costurar jeans mesmo, sabe? Pra fazer acabamentos em jeans, olha. Ela é mais grossa. E aí eu vou fazer a barrinha daquele outro jeans que a gente tem que fazer também. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Coloquei o botão, ó, zíper finalizado, ó, como ele ficou, tá vendo? Cortar suas linhas. Então, na verdade, depois que você troca o zíper, você vai fazendo o processo contrário, né? Pra ir montando a peça novamente, ó. Zíper colocadinho, tá? Dá trabalho? Dá trabalho, né, gente? Mas faz parte, por isso que na hora que vocês forem trocar zíper, fiquem atentos ao preço que vocês vão cobrar, porque não é uma coisa simples, tá? Ó, já terminei. Zíper finalizado, botão colocado. Peça pronta, tá? Então, agora a gente vai fazer a barra daquele outro shorts ali que eu mostrei pra vocês. Vou trocar a linha aqui da máquina e já venho. Então, eu coloquei a linha de pêssego ponto, coloquei a agulha número 16, porque essa linha, ela é mais grossa. Então, se você colocar uma agulha muito fininha, você não vai conseguir enfiar no buraquinho dela, tá? Na linha de baixo, você deixa a linha normal. Não tem necessidade de colocar a linha de pêssego ponto. E agora, é só fazer a barra. Geralmente, eu coloco no ponto 4,5, 5 pra fazer barra de calça jeans. Só costurar agora, gente. E agora, gente. Então, tá aqui, olha como que fica. Tá vendo a costura? Olha, a linha, ela é bem mais grossa. E do outro lado, olha, a linha comum, tá? Não tem necessidade de colocar a linha de pêssego ponto dos dois lados. Então, tá aqui, barra feita, ó. Tá certinho o comprimento, você tem que dar uma conferida, tá? Então, tá aqui, pessoal. Barra feita, zíper trocado e elástico, né? Mais ou menos aí, porque eu não cheguei a trocar, como eu já expliquei pra vocês. Eu vou medir no meu pai, e aí sim, eu passo uma costurinha lá na casa da minha mãe. Aqui, né? Só pra finalizar o elástico. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de reforma. É, parece... Quando a pessoa chega pra fazer esse tipo de reforma, parece coisa simples. Trocar um elástico, por exemplo. Fala, nossa, é só trocar um elástico. É só trocar um zíper. Não, gente, não é só, tá? Valoriza o seu trabalho. Por quê? Pra trocar um zíper, você tem que refazer a peça toda. Essa parte da braguilha, cos, botão. Você tem que tirar tudo. Então, dá trabalho. Trocar um elástico, você também tem que desmanchar a peça inteira pra fazer o trabalho corretamente, tá? Então, barra também. Essa barrinha que eu fiz, ela é bem simples. Mas se você for fazer a barra com o mesmo... A mesma barra, né? Com a barra original, também dá trabalho. Se você não sabe como fazer, eu vou deixar um link aqui, onde eu já ensino como fazer essa barra original. Então, cuidado na hora de você cobrar aí pra você fazer as reformas, pra você não sair no prejuízo aí e ficar trabalhando de graça, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que é um vídeo mais ensinando como fazer tipos de reforma, cuidados. Que você tem que ter, né? Na hora de cobrar. Então, me deixe o seu like aqui, que eu trago mais vídeos desse tipo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.